Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu vim falar com você que está afim de uma nova profissão, um novo meio de ganho, um novo ganho a respeito de cursos de micropigmentação de sobrancelha. Curte maquiagem permanente, você vai aprender toda a técnica de sobrancelha, inclusive a microblank, você está vendo imagens agora da sobrancelha. Contorno de olhos, em cima e embaixo, também imagens, contorno de olhos, e contorno de boca com preenchimento. Veja a perfeição que ficou essa boca. O curso sai R$ 2.000, você pode fazer em 5 vezes, visa, massa, todos cartões de crédito, sem juros, certo? E todos os nossos cursos em certificado. Então assim, aqui na Beleza Permanente nós temos curso de micropigmentação de sobrancelha, contorno de olhos, contorno de boca, curso de maquiagem permanente, curso de micropigmentação capilar, que é uma tendência muito boa agora, por você estar querendo entrar no mercado de trabalho, na área da beleza, e curso de tatuagem. Nosso WhatsApp direto foi no WhatsApp é 519-9448-3583. Ou baixe o nosso aplicativo, Estética Beleza Permanente, Beleza com dois L's, e você já fica sabendo de todas as novidades aqui da Estética.